Bora lá, família! A sulista com mais rimas venenosas! Coloca qualquer pacho no chinelo! Tem técnica, flow, ideia e até castação! Uma fera, uma besta, enjaulada! Só pra cá, Sofia! Mas, Mota, ela batada sozinha? Ela batada sozinha? Agora eu vou chamar pra frente o cover da Sofia! Um dos monstros do underground! Recentemente também ganhou a estudante! Um dos maiores campeões da Zona Norte! Pode chegar pra frente o Billy! Mano, o Rafa falou que ele separou o melhor beat que ele conhece de tipo parrindo pra soltar a bola! Família, bagulho louco! Acende o flash aí, Camilão! Tá mal-nudado? Vai com a estudante! Fortalece lá! Quem não segue a estudante isso aqui, levanta a mão! Quem não segue a batalha dos estudantes, levanta a mão! Segue nós aí, Grequinho! Por favor, irmão! É isso! Caralho! Segue a batalha dos estudantes! Não! Vamos virar rede! Bom, último salve! Quem tá aí em cima já não tem mais área de ensino, não tem mais camarote, não tem nada! Tem um flash! Só tem nós! Desce todo mundo que daqui nós vamos embora! Desce todo mundo aí, mano! Pega seus bagulhos, desce todo mundo! Daí também! Desce aqui na nossa, mano! Mesmo se você pagou a ingresso pra não assistir uma batalha de rima, mas isso é batalha de rima! Nós não foi pra rua porque, mano, hoje não deu! Então encosta geral aí embaixo, mano! De verdade! Desce todo mundo, mano! Ô, Peixão! E acende o flash geral! Duvido que você não tiver o bilhinho! Se você não tiver o bilhinho, acende o isqueiro! Vamos fazer bagulho louco! Acende o isqueiro, certo? Aê! Quem tá feliz nessa quarta-feira faz muito barulho! Então, mano, quem me tá com flash levanta as duas mãos pro alto! Quem não faz isqueiro, quem não vai grito e solta o DJ Rafa, certo? Desce, gente! Deixa comigo! Desce! Eu não entendi mais isso aqui, mano! Se você ama isso aqui, levanta a mão pro alto, porra! Levanta! Tô falando de rap! Se você ama o rap, levanta a mão pro alto aí, porra! E vem! Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver, 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 e o que vai escorrer? Se bate, caralho! Se bate, caralho, essa porra é o pau de rão! Se bate, caralho, esse porra é o pau de rão! Se bate, caralho, esse porra é o pau de rão! Se bate, caralho, esse porra é o pau de rão! Só Deus pode apontar o começo e o fim Acredito em você como você acredita em mim Aí parceira alguém vai ter que te explicar Vem ganhar e vem perder, vai todo mundo ganhar Todo mundo vai ganhar e todo mundo já venceu Eu sei que nesse freestyle nós já falou de Deus E é por isso que eu sei que ninguém perdeu Porque nós fez o oposto de todo mundo que conheceu De todo mundo que conheceu, de quem tá aqui E de quem um dia sonha e um dia fazer um fim Não entendeu como Cristo a revolução Vou pegar minha energia pra jogar pra multidão Aquela sua energia vai jogar pra multidão Fazendo o poder com a sua improvisação E é por isso que isso é tudo novo Você já fez revolução quando você decidiu não jogar esse jogo Eu jogo o jogo, eu posso jogar o jogo E se o jogo cair, eu tenho que jogar de novo Isso não é um jogo, não tem saída Vem parecer uma competição, mas é bem mais do que minha vida É bem mais do que minha vida, é sobre a sociedade E sobre rima ainda tenho saciedade Mas não falo de fome, eu falo da realidade De quem sobe e faz freestyle que isso é rima de verdade Mas sobe e faz freestyle que nós é o hip hop É rima de verdade e não gera do tiktok Então vamos brincar, só pra esses pagabão Isso aqui não é brincadeira, é um manifesto cultural Ai, sem maldade Quem curtiu esse primeiro round, faz muito barulho E mano, por ordem de rimas, quem começou foi minha parceira Sofia Barulhos, barulhos pra quem curtiu as rimas de Sofia Diferentemente, Raudeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Peter Pra vocês, para evidente, Peter 1 a 0 e tudo que vai Vem de jeito, se vai puxar o grito, vai lá o Céssinha, rapaz Eu tinha prometido ir pro menor, ainda não me lembra Ah, ele prometeu ir pro é isso, Céssinha, vai lá Aê, sem maldade, levanta as duas mãos pro alto aqui E aí, o menor tá faltando a joelha do Luiz e o Curveço, porra Sobe no palco, pela canasta Isso é garulhos, invadir as penas Tudo que vai voltar, menos a morena Isso é garulhos, invadir as penas Tudo que vai voltar, menos a morena Ficando louco, louco, louco E aí, caralho Ficando louco, 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 louco Pra fazer isso daqui, a gente teve que levantar da cama e ter disposição Pra chegar aqui nessa mala, mano, e vimando um palco que antigamente tinha opressão E quando o pessoal via, falava que isso aqui era coisa de vagabundo Eu sou marginal, representando a voz do povo que não se sentia representado é pro todo mundo Eu, às vezes não me sinto ativada E eu não tenho a minha motivação Temos sabendo que isso aqui é minha vida Temos sabendo que isso é minha vocação Quando a gente fala sobre opressão Eu entendo que antigamente isso é um fato Hoje em dia ainda existe opressão Só que é na internet e eles tão anonimados Eles tão anonimados, por isso que eu falo Que a internet é uma farra Cheio de gente querendo te derruba Mas não é homem suficiente pra ter que botar a cara A opressão que nós vive na internet É a mesma opressão que nós vivíamos na rua Então a luta segue sendo a mesma Já que a opressão é a mesma e continua Sim, e é por isso que eu sei Que eu e você também tem a essência de um cristaleiro Que sabe que a gente tem o corre Que às vezes é sincero e verdadeiro E todo dia, meu mano, eu entendo tudo que eu passo na frente do espelho Mas é por isso que eu ainda tenho a verdade Quando eu faço a minha rima é aí que eu me assemelho Se você sabe melhor a todos os seus semelhantes Então se você é igual a mim, isso já é o bastante Que é um moleque que tá sendo muito mais paciente E não quer ser um museu ignorante Se olhar no espelho é uma coisa muito legal Levo nisso como uma reflexão Antigamente eles queriam me ter no chão Mas eles se tinham tia eu tive a autoaceitação Sim, eu também tenho autoaceitação E hoje em dia eu tenho minha autoestima Não só eu tenho ela aqui dentro da minha mente Como eu tô passando ela por toda a vacina E é por isso que eu tenho tanta felicidade E dizer que hoje eu sou MC Na minha vida me calaram a vida interior Olha que engraçado, tem gente que tá fora pra me ouvir Tem gente que te fala pra te ouvir Aqueles membros que um dia te tentou calar Aqueles membros que tinham ouvido Mas quando você tava no palco não queriam te escutar Você percebeu que isso aqui é um cristal E a gente tomou esse palco no tomo de herança E percebeu as pessoas que antes te julgavam Que eram te abraços Mano, não precisa travar Porque a minha mente se eu proceder Eu já tô muito satisfeita de eu estar na final Só por eu estar aqui e mandando você E é por isso mesmo que eu tenho a minha dor Muitas vezes ouvi de um estuprador E a palavra não E é por isso que hoje eu rimo assim Porque pra um cara que disse não A placa é toda hoje grita assim Terceiro! 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 Cerceiro! E levanta as duas mãos pro alto que o bagulho vai ficar sincero no terceiro round, certo? Quem não tiver com as duas mãos pro alto, tá moscando. O bagulho é hip-hop. E aí, Gésbio? Aê, bonito. Sota um pouquinho de errapa. Esse é o terceiro. Qual é a melhor barba do Brasil, Edson? Desde 2018, porra, tá ligado? Mas é melhor. Todo mundo sabe essa. Todo mundo sabe essa. Marca nóis. Todo bem. Segue nosso coelho. Aê, cê é bom. É isso. Puta que eu pariu. O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil de ver e ver. Puta que eu pariu. O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil. Vem ver. Eu quero ver, eu quero ver. Saque. Eu quero ver, eu quero ver. Saque. Vem que vai escorrer. Saque. Se bate, caralho. Essa porra é o Caldeirão e vem. Oh, oh, oh. Eu quero ver, eu quero ver. Caralho, eu quero ver. Caralho, cocô, cocô. Caralho. A gente tenta aqui ser nóis. Isso que é o pura verdade. Perceber que você é uma boa pessoa, né? Se formar na faculdade. Porque igual disse Raul Seixada, eu sou um cara que sobe o negral. Não é um médico ou um político que agrega no nosso quadro social. Não, não é um político que vai agregar no meu quadro social. É como você disse, é uma batalha, mano. Um patrimônio cultural. E é por isso que agora eu tenho isso dentro da mente. O que eu aprendi não veio de um diploma, veio dentro do subconsciente. O subconsciente que um dia alguém te ensinou e você pegou essa parada e ir pra outro parceiro. Seu menorzinho até passou. O subconsciente é no futuro quando você não se rende. Não aprende, você não nasce sabendo. Você aprende a saber e aprende. A gente aprende muita coisa aqui em cima dessa vida. Mas aprendi o compro quando sobe no palco, mano, anima na batida. E é por isso que, mano, você tem que bater no seu peito. Quando se recusaram a te ensinar e você não aprendeu tudo aqui do mesmo jeito. Não, não aprendi desse mesmo jeito, eu tive que aprender por obrigação. E percebi que a escola era uma fraude e isso nunca que foi uma solução. Porque quando nós estávamos lá na quebrada, a gente aprendia a revolução. A matemática agregou em nada, na escola me ensinara a lavar a mão. Muita gente me ensinou outra coisa, por exemplo, lavar a mão. Quando eu não tinha sustento na pandemia, fazia improvisação. E eu entendo que muitas vezes isso é uma fita tática. Mas tá tranquilo, meu nome, eu não aprendi nada, só a minha gramática. Eu aprendi a salvar todo mundo, a fazer meu direito no meio da rua. Aprendi que quando hoje te falha, não tem mas se a ideia continua. Eu não fiz direito, porque é aquilo que te move, é o que te mata. Pra acontecer, eu não era de direito. E salvar seu povo, não é só usando gravata. Muita gente usa gravata, e eu acho essa fita feio. Também não acredito no direito, porque eu sei que não é recreio. É só uma porta de cadeia, e é por isso que eu sou sagaz. O direito até salva os presos, mas a rima tá salvando mais. O direito até salva os presos, por isso que eu mando o recado. Salva os presos que eram injustos, e os que eram injustiçados. Não ligo pra direito, sabe por que esses caras é só baba ovo? Eles tão salvando só por quem, só resta eu pra salvar o meu povo. Só resta você pra salvar o seu povo, fazendo simprovisação. Só resta as finas em cima do palco, pra salvar as outras da prostituição. Só resta você pra salvar as finas, e é por isso que é o R.A.P. Eles precisam de mim, mas mais do que isso, eles também precisam de você. Eu só vou fazer um bagulho, só vou fazer um bagulho, Guilherme. É isso, fórmula de rimas, barulhos e foco na votação. Quem começou foi o meu parceiro, Biri. Barulho pra quem cotizou as imas de Biri. Diferentemente, Calderão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da sorteira. E quando, mano, todo mundo fala pra mim assim, a estudante tem que voltar no hype, eu quero que se foda hype. A estudante, pela segunda vez consecutiva, teve uma mulher campeã nessa porra. Barulho, barulho pra quem gostou da galera. Cara, que se foda hype, pô. Que se foda hype. Vem de beat, freestyle do campeão. E marcha. Independente de qualquer pita, estamos furando a bolha, certo? E, mano, nós dependemos de vocês pra caralho. Nós estamos aqui, mano, no maior espaço de bola, sempre fazendo a cultura acontecer, o estrepa abriu a casa pra nós. E, mano, freestyle do campeão também continua. Pô, levanta as duas mãos pro alto pra quem é o hip-hop. Vem na vibe com nós, solta o beat-hop, por favor. Vou filmar o seu prazer, tá bom.